Você conhece algum grafiteiro em Indaiatuba que faz o escudo do Palmeiras no muro da casa de um morfético? Se fizer isso, eu juro por minha mãe e pro meu pai. Se eu pegar, pode fazer o nome do pai que morreu. Não, mas isso está piando os caras. Não, dá pra nascer um cara que faz isso na minha frente. Te juro, por Deus. Na hora que você estiver dormindo, você vai acordar e vai assurrar. Na madrugada, ganha 500 reais no Papo É. É isso, eu descobri. Eu dou a minha palavra de honra de honra. Eu solto sete balas na cara do filho da puta desse homem. Você vai preso. Eu quero ver se existe homem na face da terra que faça um negócio desse. Então, aí você fica desafiando o fichador. Então, ô Benjamin, por que que até hoje aqui no programa, eu nunca vim aqui e trouxe os apelidos do pai dele, as atitudes que o pai dele tem aqui em Daia Tuba, né? Isso aí eu não moro em Daia Tuba, seu jumento. É, Celso. Não mora, né? O pai nem mora aí, Celso. Onde é que ele dá a bunda todo dia? Rapaziada. Esse vídeo está demais, rapaz. Acabaram com a vida do velho. Então, se inscreve no canal, cresce para o canal do Benja e bora que está demais. Esse vídeo está demais. Para você que gosta de futebol como eu, que tal aprender a transformar essa paixão em uma renda de 10 mil reais mensais? Acabei de lançar um curso exclusivo com três aulas totalmente gratuitas que vão te ensinar a faturar 10 mil por mês com canais darks de futebol. Me chama no WhatsApp. Deixei o link aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. Me chama lá, que eu mando o curso gratuito para você. Chama lá. É de graça. Mas, ô Benja, essa parada aí, cara, da paralisação ou não do Campeonato Brasileiro, cara, eu acho que os dois lados têm bons argumentos. Porque, por exemplo, o Campeonato Brasileiro continuando é uma forma, talvez, das pessoas irem para os estádios e os clubes se comprometerem a doar a parte da renda para o Rio Grande do Sul, arrecadar mantimentos, arrecadar comida, enfim. É uma visão. É uma visão. Por outro lado, de maneira desportiva, eu acho complicado, Benja, você exigir, por exemplo, que Grêmio, Inter e Juventude saiam dos seus respectivos estados e vão para outras praças se prepararem para dar continuidade no Campeonato Brasileiro. Porque o cara não tem nem cabeça, Benja, diante da situação que o cara está vivendo lá, de deixar para trás familiares, amigos, enfim. Então, cara, eu acho que o mais justo hoje, o mais justo hoje, seria a paralisação. Porém, se você paralisa, Benja, você prejudica um país inteiro que muitas vezes, não estou falando só dos jogadores, não, mas pessoas que dependem do futebol também para sobreviverem, como ambulantes, como pessoas que trabalham em dia de jogo. Então, os dois lados têm razão. Eu acho que, para falar a verdade, velho, Clebão e Benja, nenhuma decisão que seja tomada hoje vai ser unanimidade e vai estar bom para todo mundo. Sempre vai gerar uma discordância. Mas, no meu ponto de vista, Benja, para mim, o que deveria ocorrer é o seguinte. Como a gente não sabe quando vai melhorar essa situação de Porto Alegre, a gente torce para que melhore o mais breve possível, mas, cara, não tem como você exigir hoje que Grêmio, Inter e Juventude participem do Campeonato Brasileiro. Eu sou a favor dos três continuarem na competição, porém, vai ser WO, o resto da competição, já que não tem como eles jogarem, e não caírem. E não caírem. O campeonato continua em paralelo, caindo quatro, mas com exceção desses três, Grêmio, Inter e Juventude. Eles vão perder de WO os jogos que eles têm para fazer, infelizmente, porque o Campeonato Brasileiro não vai parar por interesses de televisão, por interesses dos patrocinadores. Em paralelo, continuam ajudando o Rio Grande do Sul, mas que se assine um termo, sim, de todos os clubes concordando, para que esses três clubes que, infelizmente, estão sendo assolados pela enchente, não caiam para a Série B. Mas eu quero ver, ter dirigente com um culhão de assinar isso. Mas o fato deveria acontecer. Vocês viram os times que estão apoiando para não paralisação? São os dois times da Bahia, o São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo. Entendeu? O resto estão tudo apoiando para parar. É que eu só acho que no critério, eu acho que todos os clubes eles têm que começar o campeonato num nível de igualdade. A partir do momento que você está tirando isso aí de três clubes, acho que você... Você está prejudicando três clubes, cara. Eles não têm como treinar. E eu li ontem, eu vi ontem no Instagram, numa... na Info Money, que o aeroporto Salgado Filho só deve reabrir em setembro. Então, como que vai jogar lá? E como que vai jogar lá? Olha o nível da coisa como é que está. E a CBN foi legal, né? Os caras marcaram a reunião para discutir o dia 27 de maio. Quer dizer, para ganhar tempo, né, velho? Vai empurrando com a barriga. E sem contar que o gramado do Beira Rio e do Grêmio também vai demorar para recuperar. Vai demorar. E o CT também. O Iago Araújo. O Iago Araújo. Benja. O velho vive falando mal de você no papo reto da Shopee. Quem que falou mal? Eu falei mal, caralho. Vai tomar no olho do curso. Viu? Mas o Escariote, me surpreende você hoje aqui, hein? É, eu sou o Escariote, né? Eu, né? Rapaz, eu estou fazendo terapia, não vou nem ligar mais o que vocês falam. É tudo tomar no curso. É isso que eu vou falar para vocês. você vai enlouquecer tua terapeuta. Pois é. Vai nada. Escariote. Ô, Benja, você aí tem que dormir com o olho aberto, viu, velho? É eu, né? Eu, eu. Toda semana o Benja tem que ligar para você para comer teu rabo? Vai comer meu rabo, rapaz. Ô, mano. Toda semana tem que te ligar para jantar essas prega velhas aí. É se foder, vocês dois, né? Essas prega velhas é bonita. Está muito chato, velho. Está muito azedo, cara. Não, não, Benjamin. Vocês três se uniram aí para a minha avó calhar. Eu não. Primeiro, não. Você é um jumento. Ô, Benjamin, o Benjamin tem que... Ô, Benjamin, o que você acha de fazer uma agenda para o velho, Benja? Você liga para ele sete horas da manhã, velho, você vai fazer isso hoje. Você vai fazer aquilo depois do almoço. Você vai fazer isso aqui à noite. Para ele não fazer merda. Para ele não fazer merda. Ô, Benja, largar o futebol sozinho é abandono de incapaz, Está ligado? Agora eu sou presidente... Vou ser presidente do 15, cara. Agora eu sou presidente do grupo. Então, para ver que futebol no Brasil não pode ser levado a sério. Olha a merda de... Você vai ser o presidente ou você é? Vou ser presidente. Mas é eleição ou é nomeação? Eleição. Eleição é uma porra. Ele já falou que o bagulho é nomeado, Benjamin. Não, é eleição, mas é por aclamação. Aclamação. Vamos lá, vamos acramar lá. Põe o velho lá e boa. E o velho vai ser presidente. Qual você acha que será o futuro a curto e médio prazo do 15, Kleber? Falei. Fechar as portas. Não, não, não. Puta, eu não sei se você topa, Klebão, eu beijo também. Cara, vamos encabeçar a campanha para o Alfredinho, presidente do 15? Cara, a gente mete carro de som em Gaiatuba, Santinho, a porra toda lá. Eu não sei como é que funciona. Primeiro se ele quer, né? Aquele bar, deve dar muito dor de cabeça aquela peluca. Mas ele monta o bar, ele monta o bar naquela que ele comente do espaço. Ô, Kreber, a vigilância mandou reformar o bar, tá reformando o bar. Aquelas peluncas lá deve dar trabalho, dor de cabeça. Não tem nada, rapaz. Tem nada, tá reformando o bar lá. O bar tá ficando top, top da galáxia lá. Fica bonito pra caramba o bar lá. Vai custar três vezes mais com o velho lá. Não, eu não tenho nada. O Gui MV, mano, o que você me diz de uma pessoa aí do programa que paga para os outros fazerem vídeo xingando vocês aí do Papo Red só para preencher o próprio ego? Quem é que faz isso aqui? Ué, o escariote aí. Eu passei? Eu? Eu? Você já falou que pagou para pessoas mandarem vídeo aqui? Não. Assim como você fez com a sua vizinha para roubar meu dinheiro? Eu fiz grupo no WhatsApp para criar, para mandar vídeo, para meter a boca no 6-3. Eu fiz o grupo. Então, e esse grupo você cobra mensalidade para falar bosta? Não cobro nada. Então, o negócio é o seguinte, Benjamin, assim, para quem não lembra, para quem está chegando agora no Papo Reto, porque graças a Deus nós temos sempre um público novo chegando aqui no canal. Legal, sejam bem-vindos aí. Esse é o Papo Reto, o programa mais raiz da internet. Mas para quem não sabe, um tempo atrás, eu tinha feito uma proposta para os ouvintes. Falei, pô, quem chegar lá e trombar o véio e filmar, chamando aí de boca de sacola, enfim, véio, sei lá, eletricista, alguma coisa. É, eu vou mandar um pix de que então? Aí, o que esse vagabundo fez? Ele combinou com a vizinha, no clássico, Benjamin, no São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo estava perdendo, ela toca lá, não demora, tipo, dois segundos o véio já abre a porta. Quer dizer, ele já estava lá pronto para abrir a porta. Para quem não viu, ô, Joneta, se você puder recuperar, eu acho que é legal, é melhor as pessoas verem o vídeo do que realmente eu contar. ela falava, o véio manja rola, aí ele sai, é, é, manjo mesmo e tal. É, bem combinado. Está indo na onda do mano, né? São Paulo perdendo aqui, vagabundo. Ô, véio, vagabundo não, mano. Mas vagabundo, Benjamin, tentou enganar um amigo por causa de dinheiro, velho. Olha, olha onde chega o argumento desse careca, vagabundo. Ué, basta pegar o vídeo, basta pegar o vídeo, por exemplo, Benjamin, você enganaria um amigo seu para tomar 500 reais? Óbvio que não. Clebão, você enganaria um amigo seu para tomar 500 reais? Jamais, jamais. Então, esse verme aí, esse inescrupuloso, o que ele diz? verme. Verme? Eu vou falar, sabe quem usa essa palavra? Sabe quem usa, sabe quem usa essas palavras de verme? É bandido, você é bandido, mano, você usa essa palavra verme? Eu sou bandido, fui eu, fui eu que recebi dinheiro da prefeitura sem trabalhar. Bandido, bandido. bandido. Fui eu que fui contratado para um comício e não fui. Prova, você foi contratado para cortar a grama de uma quadra de futsal? Você quer o quê? Tá bom, tá certo. A prefeitura ia fazer isso, né? Mas como você é idiota, mano? Quero que você se foda. Qual que é o intuito, Benjamin? Por exemplo, do cara, cada final de semana está na casa de um político, nas cercanias de onde ele mora. Não, mano, é, os caras convidam eu para o clássico. Atrás de algum negócio aí, atrás de alguma coisa. Boquinha, alguma velha é uma perdida. Ô, Benjamin, todos os amigos dele, todos os amigos dele, é, recentemente, eu brincava aqui falando, pô, daqui a pouco você vai estar no Fantástico, a Maju vai estar chamando a matéria dele, a Poliana, a Brista, na hora que voltar, a matéria vai estar assim, com essa idade, roubando os outros. Cara, prenderam 13 amigos dele lá em Dayatuba, 13? Prendeu, e um está preso, Um soltou. Está preso. Aí, e não é, você vai falar que não, Benjamin, e vai falar, eu sou bandido ou ele? E é, e um é amigo meu, é advogado mesmo. Você se orgulha, né, velho? Dá para ver que você... não me orgulho, não me orgulho, eu tenho vergonha disso aí. Eu já fui atrás para tentar resolver, ajudar ele. Porque eu não me orgulho, isso aí. A Paula Mendes fala assim, o velho não tem moral. Ela tem moral. Raipeiro e manjador. Ela tem moral, a Paula Mendes, ela tem moral, vou falar dos outros. Eu vou falar um negócio para vocês, o velho não gosta que chama ele de manjador. É para parar com isso aí, não é não, velho? Não vou falar nada, mais para vocês, vocês falam o que vocês quiserem, cara. Eu estou em uma terapia. Eu estou em uma terapia agora, estou em uma terapia, agora estou sossegado. Cuidado, cara do caralho, eu vou ficar louco, 4, 6, 3, cuidado, cuidado, você vai para a terapia, você vai perder a graça, hein? O Diego Soares, foi mal, Benjamin? Mas já está, o Benjamin, já está sem graça. Hoje é um baita de um velho xiliquento, não xinga mais ninguém, virou sim um capacho de presidente de clube. Ah, onde é isso? Ué, basta ver só isso. Ah, onde é isso, cara? Quem falou que é capacho? Todo mundo era morfético, todo mundo era... Mas continua, agora não. O meu time está se organizando, agora é motivo de apoio, de organizar o time. Qual que é o melhor time do campeonato brasileiro paulista? Qual que é o melhor paulista do campeonato? Ah, tem um título à parte? Eu não sabia, é um campeonato à parte? Não, não, é o melhor da São Paulo futebol clube. Ah, o melhor paulista ganha o quê? Ganha status, ganha elogio. Status do quê? Status ganha o campeão. Então, Benjamin, quem se acha que vai ser campeão paulista? Paulo, paulista não é brasileiro. Não, e o status dele está falando do quinto colocado do brasileiro. Belo status, quem vai estar bosta? Quem se acha que vai ser campeão brasileiro? Ganhou o que ganhou do Fluminense, que nós ganhamos de 3x0 jogando o gol. Olha o jogo, o Fluminense, olha o jogo que foi com o São Paulo, analisa o jogo primeiro, depois você fala o resultado. Você é louco. Corinto jogou muito melhor. Coisa bateria de vocês. Pelo amor de Deus, Benjamin. Hoje, qualquer time de futebol que se diz que tem um bom elenco, empatar com o Corinto é vergonha. Empatar com o Corinto é vergonha. Chupa aí, o velho idiota. Paga um pau na aula ontem. Estou ouvindo na aula ontem. Você acha que aquele time da Argentina é um time de futebol que serve para ter algum parâmetro? Mas, velho, os caras estão falando aí. Você torceu contra ontem, velho? Eu torci até a hora que você marcou dois gols. Depois eu parei. Foi chupa, chupa. Aí o velho foi para terapica, Benja. Foi para onde? Para terapica. Para quem não sabe, tem um cara de jaleco, Benjamin, na casa do velho, que é quando ele está meio cabisbaixo, ele chega lá e fala, ai, doutor, eu vim aqui para conversar. O cara fala, deita no divã. O divã, Benjamin, aquele travesseirinho que você põe a cabeça assim, é a saroba do negão que está lá. Sabe o negão da piroca? É igual ele. Aí o velho descansa lá e começa a contar os problemas da vida do dia a dia. Está ligado? É verdade isso, velho. Aí no final, aí ele fala, me dá um remédio, doutor. Me dá um remédio. Aí o cara começa com o happy end. Depois que manda tomar, depois que começa o madalho, madalho é para puto, que parece, você fala, não é palavrão, velho, não é palavrão. Essa fama pegou mesmo, né, velho? Essa fama de quem dá o tobo, né? É, quem dá o tobo, eu vou falar quem é lá em Osasco. Mas é a fama pegou. Pô, você passou na rua esses dias, os menininhos da escola todos te homenagearam. Velho, manja rola. Quem manja rola aqui em Diatuba, aqui lá na Avenida do Guarnavela. Mas isso não foi verdade? Isso não foi verdade que você passou na frente da escola, os meninos da escola? Não falaram nada disso. Você falou sim. Viu? Eu vou falar quem que manja uma rola lá em Osasco e quem que manja uma rola aqui na área é o Barnabé. Aí vocês vão ficar bravinho, né? Olha aqui. Mas, ô, velho, esse é o gosto pessoal. Mas, peraí, ô, Benjo, vamos falar sério. Não, não, não. Vamos acabar a discussão, Benjo. As pessoas deturpam o que a gente fala. Velho, a gente te respeita. Você pode gostar do que você quiser. Se você gosta de ser um sommelier de pipi, tá tudo bem. A gente não vai gostar menos de você por causa disso. Quem é sommelier de pipi, de piroca, é seu pai. Ele é sommelier de pipi. Ah, sem ofender familiares. Então, vamos tirar o seu pai. Vamos colocar a senhora que é que eu falo e quem continue? Não, é família. Família do ponte. Então, não. Então, vamos fazer o seguinte. Mas, ô, velho, a gente respeita o seu gosto. Então, você... Você também é o superchefe. Aqui, eu não tô nem aí com você, pensa. Só quero que você vá pra puta que pariu, mano. Você já tá passando. Mas eu te recebo falando, velho. Por que você não fala? Eu quero que você seja feliz. Por que você não fala? Por que você vem aqui e fala de mim? Porque você não fala da atitude do seu pai aqui na Avenida Álvaro Barnabé. Por que você não fala pra ele? Eu posso falar com a alfete. Fala. Ele é o maior. O maior. Ô, ô, ô. Aô, Joneta. Não, mas se ele fosse não ia ter problema também. O Douglas Dias. Viu? Não, mas, ô, Benja, deixa o manjador de pipi aí. Boa tarde, galera. Mano, você conhece algum grafiteiro em Indaiatuba pra fazer o escudo do Palmeiras no muro da casa de um morfético? Se fizer isso, eu juro por minha mãe e pro meu pai. Se eu pegar, pode botar, pode fazer o nome do pai que morreu. Boto falando pra você. Vamos ver, vamos ver se a gente descola alguém lá. Descole um pra ver se é macho, fazer perna minha um negócio desse. Não, mas você fica desafiando os caras. Caramba, dá pra nascer um cara que faça isso na minha frente. Te juro por Deus. Põe na sua frente, na hora que você estiver dormindo. Você vai acordar e vai ver a sua presença. Quem quiser na madrugada, ganha 500 reais do Papo Ré. Fizer isso, eu descobri. Eu dou a minha palavra de honra de honra. Eu te solto sete bolas na cara do filho da puta desse. Você vai preso. Não tem problema, eu quero ver se tem homem na sua faca. De novo também, preso de novo. Isso aí, você vai achar o vida dele na cadeia. Peraí, vamos ver se tem homem na face da terra que faça um negócio desse aí. Então, aí você fica desafiando os pichadores. Você fica desafiando os pichadores, aí os caras vão lá, depois fica bravinho. Depois fica bravinho. Peraí, deixa eu entender esse superchat de novo do Douglas Dias. Boa tarde, galera. Mano, você conhece algum grafiteiro? Quer dizer, não é pichador. Grafite é arte. Sim. Você conhece algum grafiteiro em Dayatuba para fazer o escudo do Palmeiras no muro da Cádio Morfético? Não é ideia? Olha, em Dayatuba não, Benjamin. A gente pode pedir para o Dingus Barcos. Sabe o Dingus? Ele participou com a gente lá no SBT. Ele fez até um grafite para a gente na Arena. Ele é grafiteiro, cara. A gente pode pedir para ele ir lá em Dayatuba. E quando vai acordar, quando vai acordar... Não, mas o grafite é arte, velho. Grafite... O véio está guardado aqui. Olha o consolo do véio, de oito pilha. Mas, ô, véio, o grafite não é pichação. Grafite é arte. Eu já mostrei a foto do seu que eu tenho aqui dentro. Já mostrei a foto. Você mostrou. Você mostrou. Tem oito pilha. O Felipe Cunha. O Felipe Cunha. Eu iria doar tintas para pintar o Muro do 15. Após essas denúncias do Mano, vou mandar para o Rio Grande do Sul. Gladys, parabéns. Você está na sua melhor fase. Obrigado. Qual fase? Qual fase? Qual fase de dormir, beber, encher a caneca? Essa é uma fase boa da vida dele? Ah, bom, Malu. Eu fiz para você também. Olha o superchat da Bruna, Clebão. Terapia desse véio tem duas cabeças e doze velocidades. Esse aí é do marido dela, que é um corno. Ô, véio, não te ofendeu. Mas eu estou ofendendo ela. Eu estou ofendendo ela. Porque eu sei o que eu estou falando. Eu estou falando sério. Mas, ô, véio, seja feliz do jeito que você é, cara. Você já está nos 47 do segundo. Vai se foder, mano. Se liberta, mano. Se liberta. Aqui é homem ao contrário do senhor. E agora eu ferrou. Agora eu ferrou. Agora eu ferrou, velho. Essa forma pegou, velho. Vai ter mais. Vocês dois vêm jogar em verdade para fantasiar a atitude do irmão do Kreber e da atitude do seu pai. Eu sei se eu fiquei enchendo o saco. Seu pai é assim. E o irmão do Kreber é assim. Ô, beijo, é só falar da família. Não tem que falar de família. Mas, ó. A fama pegou já. Agora vai ser difícil tirar essa fama. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero que vocês dois se foda. O Kleber, eu vou falar real para você. O Kleber, eu vou falar com o Kleber. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Ô, Kleber, o Kleber, vou falar real. Ó, o negócio é o seguinte. Se o cara estiver andando pela rua lá, vamos colocar aqui uma pessoa genérica, tá? Um cara andando lá em Dayatu. Aí tá indo lá para cortar a grama de um clube lá. Sei lá, o 15. Tem um 15 em Dayatuba, não tem? Aí o cara acha uma lâmpada mágica, cara. O gênio pega e fala, ó. Vou te conceder um desejo. Um desejo. Mas esse desejo vai durar 10 minutos. Sabe? Você vai ter 10 minutos do que você desejar. Cara, certeza. Certeza que ele deseja. Tipo, fala. Pô, quero ficar 10 minutos ali no vestiário da Nigéria. Certeza. Mas certeza. Certeza. Certeza que ele vai falar. Quero entrar no vestiário da Nigéria agora. Quem pensa assim? É o senhor, seu pai. Você sabe o apelido dele? Não, mas eu não falei que é você. Eu não falei que é você. Então, ô Benjamin, por que que ele... Por que que até hoje, aqui no programa, eu nunca vim aqui e trouxe os apelidos do pai dele, as atitudes que o pai dele tem aqui em Dayatuba, né? O pai nem mora aí em Dayatuba, seu jumento. É, senhor. Não mora, né? O pai nem mora aí, senhor. Onde é que ele dá a bunda todo dia? Ah, senhor, velho. Não sei. Ainda é a Tuba, porque ele não mora aí. É, mas velho, isso aí sem ofender ninguém. Ô, velho, sério mesmo. Imagina você entrando correndo assim, no corredor bolonês de piroca. Por que você não vai atrás de onde está a sua mulher agora, mano? Você não vai atrás dela. Ah, o que é isso? Ela tá em casa. E ó, vou te falar. E ó, minha mulher não tirou foto com o Kleber apalpando a... Tirou, é. Ô, bucha. Ô, bucha. Vai lá, vai lá vendo, Itá. Ó, dona Rosa, ó, dona Rosa. Ó, eu queria ver. Ó, beija, ó, beija. Vou te falar. Deixa eu falar o negócio. Pera aí. A dona Rosa abandonando. Deixa eu falar o negócio pra vocês. De novo, velho. Ofensas nesse programa, Elas são pessoais e intransferíveis. Ofensas fica aqui entre nós. É o nosso código de ética. Não tem pai, mãe, filhos, nada. Não, então, este código de ética foi você que instruiu. Pra mim, não pôr colixando esse código de ética. Pra mim, não tem, cara. Pra mim, não tem. Ô, velho. Ah, é. A ética tem aqui. Imagina você estudando os caras do vestiário. Ah, é. A ética tem aqui quando vocês três, vocês três forem dignos e honestos em relação à minha pessoa. Agora, como vocês não são, eu quero que vocês três vão se fuder. É só isso que eu posso. Qual é a honestidade que nós temos aqui? Qual é a honestidade? Vai tomar o seu... Sem palavrão. Primeira, vocês só gostam de falar mal de mim, falar bobagem, mas vocês não olham. Não, a gente não fala mal. Não, vocês não olham. Você tem um problema na sua família, Cleber, por várias razões que eu não vou falar e você quer jogar em cima de mim. O humano, o pai dele... Não, 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 não. Olha o comelhinho de pipi. Eu já parei. Faz esse negócio de família, velho. A fama pegou já, velho. Não tem nada. Não tem. Não tem. Ô, Joneta, Joneta, me ouça. Chupa, velho trouxa. Falou, Joneta, qualquer um. Falou família, corta áudio. Eu não quero esse tipo de ofensa aqui. Mas, ô, velho, ô, velho. Peraí, peraí, ô, Benjamin. Vamos fazer o seguinte, Benjamin. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A hora que eles dois começarem a encher o saco, encher o saco, você não quer que fale família? Então, eu vou pegar, eu tiro o fone do ouvido, eu vou lá, eu fico sentado lá. E se foda. Então, ô, velho. Entendeu? Se foda. Ô, velho, ô, velho. Se foda. Ó. Você, você. Se você quer se acalmar. Se você. Se você quer colocar alguma coisa de balança, vai tomar no cu. Se foda, vai tomar no cu. Ô, velho, faz, ó. Peraí, peraí. Ô, velho, ó. Mentaliza. Para. Mentaliza assim, velho. Eu já falei, para. Ó, faz o exercício que a sua terapeuta passou pra você. Pra você relaxar. Se você tem problema com a sua família... Ó, problema não. Problema. É, muito mal acostumado. Por isso que ele abriu o outro papo reto da Chopin. Porque lá ninguém fala as verdades pra ele. Pois é, ninguém fala a real pra ele. Agora o negócio é o seguinte. Não é real. É quatro puxacinhos. Ô, Joneta, corta o microfone desse imbecil aí. Ô, Joneta, corta o microfone desse imbecil aí. É, não. Você começou a manjarrola com qual idade? Corta, corta todo mundo. Deixa ali. Ó, o negócio é... Não, corta o mano também. Você manjou a rola. Você não corta o mano, cara. Corta o mano, cacete. O negócio é o seguinte. Vem. Vem. Para quem manja a rola é sua mãe, mano. Respira. Respira. Ô, Joneta. Pá. Pá. Imagina o que você já tá... Chega, chega, chega. Aí, boa. Caiu o idiota lá. Já foi espirrado da live. Chega. Juntou todo mundo. Isso. Tá louco, velho. Loucura, Zé. Paula Mendes. Melhor participação do programa é o véio mútuo. Pedro Marques. Não, não. É esse o programa. Diogo Coutry. Mano, o terapeuta do véio pediu pra ele deitar no Odivan. Ex-zagueiro do Vasco. Sim, ele deitou. Com a cabecinha descansando assim. Quem deitou foi a senhora chamando. Ó, deitando com a cabecinha. Você até babou, Benjamin. Até babou. Mesó. 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 Você é só. Boa tarde, rapaziada do Papo Reto. Cleber. Oi. Mas você já... Não, peraí. Mesaque Belinati. Boa tarde, rapaziada. Ô, velho, velho. Peraí, o Benja. Tá com um canto de baba aqui, ó. Limpa aí, velho. Você que jogou no Palmeiras. Já ouviu falar do jogador Gilberto Cremasco, o Gibão? Nunca. Nunca ouvi. Ó os caras. Ó o velho. Você faz as coisas. Ó o que os caras fazem. Luiz Felipe. Mano, vamos começar uma campanha e financiar um grafiteiro pra fazer o escudo do Palmeiras ou Corinthians. Boa. Apoiado. Apoiado. Mas, ó... Peraí, não. O Buxa. Faz o símbolo lá. O Buxa. Sou grafiteiro e aceito o desafio de fazer uma arte na casa do tio Paulo. Escolha uma arte que eu faço de graça. Então, Buxa. Você vem pra cá, já despeça da sua mãe, do seu pai, da sua família. E vai preso, velho. Não, eu vou falar pra você. Eu vou enfiar no seu rabo a sua pincel. Não, não. Mas, ó Benja. Ô Benja, sério mesmo. Qual que é a chance, Benjamim? Qual que é a chance desse véio acordar? Eu nem sei quem é esse Buxa. Você vai se foder, cara. Ô Benja, na moral, qual que é a chance desse véio acordar à noite? Os caras podem bater com o pinguello na cara dele que ele não acorda. Ele vai falar, opa, opa, o que é isso? O que é isso? Ô mano, o que é fazer aqui? Venha fazer aqui, Buxa. Venha fazer aqui. Mano. Diga. Aparecia o Manchester City ontem? Ah, Benja, aparecia. O negócio é o seguinte, a última vez que eu vi um preto e branco dando aula aqui no Brasil foi de fato a Alemanha em 2014. Foi de fato a Alemanha em 2014. Vocês tiraram o véio do sério. O véio foi embora. Mas, ô Benja, ele tem que aprender. O véio tá sensível. Nós respeitamos o gosto dele. Mas nós respeitamos o gosto dele. O véio tá sensível. E cara, vou te falar, eu duvido que ele não pediria isso daí, se ele descolasse um gênio aí pra fazer um pedido de 10 minutos. O véio do City da Zona Leste. Ué, mas você tá emendando um papo no outro, cacete. Você precisa saber o que você quer também. O véio tá sensível. Mas ele que se foda, xiliquento do caralho. Volta lá pro papo reto da Shopee lá, o traidor aí. Se inscreve no canal, crédito para o canal do Benja. Muito bom. Até o próximo vídeo. Tchau.